Em nossa visita ao Espaço da Criança, pudemos conhecer melhor a história da SEGE e do porquê de sua existência. Vamos conferir. Estou aqui com a Verenice, que é a coordenadora administrativa do Espaço da Criança. Verenice, gostaria que você falasse um pouco de todas as atividades que são desenvolvidas aqui. Porque hoje a gente conseguiu conhecer a capoeira, um pouco da dança, um pouco da pintura. Mas quais são as outras atividades que a gente não vivenciou? Bom, o Espaço da Criança hoje a gente tem reforço escolar, atividades de dança, capoeira, que vocês viram. Música com a fanfarra e o violino, pintura em tela, pintura em tecido e atividades manuais, artesanais. E elas são distribuídas ao longo da semana, cada dia? Isso, é distribuída ao longo da semana. Na segunda tem a fanfarra, na terça a capoeira, na quarta a música novamente, na quinta a violino e na sexta a dança. Aí as atividades de reforço escolar e pintura em tecido, pintura em tela, são distribuídas durante a semana, daí no cronograma das crianças. Verenice, além da NSO, que é o patrocinador principal da entidade, quais são outras empresas e pessoas que atualmente estão ajudando? Bom, hoje a gente conta com... quando a gente faz eventos é com toda a comunidade, o comércio da comunidade. E efetivamente as empresas é a Pão de Queijo Mineirinho, a NSO e o Instituto Carlos Roberto Hansen. Vou pedir para você deixar o contato da associação, para quem estiver nos assistindo e desejar conhecer, desejar patrocionar, enfim, quiser contatar vocês, como é que faz? O nosso contato é através do e-mail, que é espaçodacriançatudojuntosemacento.jlle.com A nossa página no Facebook, que é a SEJA Espaço da Criança e o telefone é o 47 3043 2566 ou 478838 0048 Estamos aqui com a Cristiane, que é presidente dessa entidade que promove o projeto Espaço da Criança, aqui no bairro Vila Nova. Vamos conversar com ela para conhecer um pouco mais o projeto, a história e os objetivos das atividades aqui desenvolvidas. Olá Cristiane. Olá, o nome do projeto é a Associação do Centro de Associação Juvenil Espaço da Criança. Ele existe há mais de oito anos e ele atende as crianças no contraturno da escola. Um período eles ficam na escola e outro eles ficam conosco, visando a melhor qualidade de vida para essas crianças. Porque assim, a educação infantil atende crianças no período integral até os cinco anos. E após seis anos eles vão para a escola. A escola atende eles em um turno só. Só que acima dos seis anos eles ainda são crianças. Eles ainda precisam de assistência, entendeu? E aí nesse espaço é onde eles vêm fazer as atividades, dançar, brincar, dançar capoeira, dançar a própria dança, fanfarra. Sabe, tem várias atividades. Aulas de violino, sabe? Eu sou encantada em ver eles tocar violino assim. É uma coisa incrível assim. Eu me arrepio cada vez que eu vejo as crianças tocando violino assim, sabe? É um projeto encantador. Eu sou, assim, suspeita a falar porque eu sou apaixonada pelo projeto. Bacana. Eu ia pedir para você falar um pouco mais, primeiramente, sobre a história. Como começou? Como é que... Enfim, de onde surgiu a ideia de criar essas atividades e o que aconteceu? Assim, ó. Esse projeto, o Espaço da Criança, ele fazia há muito tempo atrás parte da educação infantil. Então, assim, só que daí, assim, a educação infantil mudou os projetos e ela continuou atendendo as crianças só até os 5 anos. Aí a Sueli, que é a nossa coordenadora pedagógica hoje, com a dona Sara, que é a secretária da Borracha ZNSO, deram continuidade aos projetos para não deixar essas crianças desassistidas, entendeu? Então foi a Sueli com a dona Sara. Então a origem, na verdade, foi no momento em que a Prefeitura, através do CI, parou de atender as crianças acima de 6 anos de idade. Isso. Aí a NSO Borracha nos deu todo o apoio, como nos dá até hoje, para manter o projeto. E isso já desde o ano de 2008, Gustavo? Não, antes. 2008 é que nós temos a nossa entidade nesse espaço. Hoje são atendidas aproximadamente quantas crianças? Hoje nós estamos, em média, 75 crianças, mas o projeto tem de bem 80 crianças. Sim, vocês têm capacidade para atender até 80? Até 80. Qual que é a faixa etária mesmo? De 6 a 14 anos. 6 a 14. E qual é o critério para uma criança poder participar? Ela tem que morar aqui, tem que estudar na escola pública? Como é que funciona? Quem que pode ser admitido? Na verdade, sim. O nosso maior critério, a gente, é assim, são as crianças cujos pais estejam trabalhando. Tipo assim, para não ficarem sozinhas em casa. Então o nosso primeiro critério é esse. É os pais que estejam trabalhando, pai e mãe estejam trabalhando. Depois a gente vai analisando toda uma situação, porque assim, ó, a gente vê a renda da família, uma criança em situação de risco, entendeu? A gente dá sempre prioridade a isso. Porque assim, ó, pra ser sincera, hoje nós teríamos uma procura para abrir mais um centro desse, entendeu? Então a gente tem que fazer alguns critérios de seleção. Entendi. Além do, tem os patrocinadores, algumas empresas que patrocinam, tem outra forma de contribuição? Os pais também contribuem? Como é que funciona essa parte? Os pais fazem uma doação todo início do mês, que também é conforme a situação da família, a gente faz essa doação, eles fazem essa doação para manter o projeto, sabe? Sim, é porque é um projeto que ele tem um custo elevado. Enfim, na verdade, então ninguém é excluído pelo fato de eventualmente estar sem recursos. A gente sempre vai dar um jeito assim, simplesmente assim, provavelmente a pessoa que está com mais dificuldades vai ser a primeira a ser atendida. Bom, Cristiano, eu agradeço por termos recepcionado aqui no Espaço da Criança. Foi muito bacana conhecer essa atividade, esse projeto, a música, a dança, enfim, a alegria das crianças aqui. Parabéns. Obrigada, sempre que quiserem voltar, eu estou à disposição. E com isso, chegamos ao final de mais um Fazer o Bem. Agradecemos a sua audiência e até nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto